Exame de sangue, esse exame de detecção de PSA, por que? A gente faz porque o PSA, ele é um indicativo da saúde da próstata. Então, quando a gente está novinho, você não precisa fazer toque retal. Só se seus níveis de PSA estiverem exagerados. Se estiver exagerado, significa que a sua próstata está maior do que o tamanho que seria esperado. Aí o médico, o urologista tem que fazer um toque retal, para ver o que está acontecendo com essa próstata. Porque o toque retal é a única forma para você saber se a próstata, é a forma mais confiável para você saber se a próstata realmente está crescendo. Lembra daquela história da hiperplasia prostática benigna? Que é o crescimento da parte interna da próstata? Pode acontecer, acontece normalmente com pessoas mais velhas. Mas, em alguns casos, pode acontecer com pessoas mais novas. Então, esse PSA, quando você vai e faz seu chequeado anual, uma das coisas que é pedido no exame de sangue é o PSA. Tudo bem, o PSA vem da próstata. E a seminogelina? Das vesículas seminais. Então, vamos colocar aqui. Verso. Vesícula seminal, produz seminogelina. E a próstata produz o PSA. Bem, repara em uma coisa. Olha aqui. Eu tenho as fibrinas aqui. Eu tenho as seminogelinas aqui. E eu tenho o PSA indicado pelas tesourinhas. Repara nas tesourinhas. Tem uma coisa rosa na ponta delas. Por quê? Porque o PSA, quando ele é lançado, ele é lançado inativo. E quem que vai inativar o PSA? O zinco. Então, quando ele está complexado com o zinco, ele está inativo. O zinco, então, é esse triângulozinho rosa que está aqui. Olha o que acontece com o espermatozoide. Olha o enfiado aqui. Na mesma coisa, esses que vocês acabaram de olhar. Olha aqui. Olha o espermatozoide enfiado. Preso. Ele está preso nesse tampão. Então, os espermatozoides ficam presos ali. Concorda? Tá? Oi. O zinco vai inativar o PSA? Inativo. Inativo. Tá? Bem. Agora, olha a segunda parte do modelo. Olha a segunda parte do modelo. Oi. Carinha, você está desconfiado? Aqui não é o tampão ou é o sêmen? É o tampão de sêmen. Que está na vaíra. É. Vamos lá. Da onde surge esse tal desse tampão? É a gente que tem? Outros organismos têm esse tal de tampão? Tem. Muito provavelmente, esse tampão surgiu como uma forma dos organismos evitarem... Olha o que está aparecendo. Dos organismos evitarem a competição. Então, imagina. Eu sou o macaco. Eu sou o líder do bando. Tá? Eu sou o macho alfa. Sou o chimpanzé. Líder do bando. Macho alfa. Eu tenho, por ser mais forte, eu tenho a prioridade para copular com as fêmeas. Tá? Ou seja, até como forma de você manter a coesão social, aqueles filhotes e os futuros machos e fêmeas do grupo vão ser próximos de mim. Vão ter o mesmo material genético meu. Certo? Então, eu tenho prioridade para copular. Existe um outro macho. Que a gente chama de macho beta. E outros machos aí... Vai descendo o alfabeto inteiro aí das letras gregas. Tá? Então, esses machos não têm prioridade para copular. Então, o que acontece? Em teoria, eles não teriam filhos. Concorda? Mas, na prática, não é bem isso que acontece. O que o macho beta faz? Ele não consegue ganhar no macho alfa. Então, como ele não consegue ganhar no macho alfa, ele fica o tempo inteiro fazendo carinho na fêmea, cuidando dela. Por ali, só de bobeira. Só esperando. É o macho ricardão, vamos dizer assim. Está só esperando. Aí, o que acontece? Na hora que o macho alfa bobeia, ele vai lá e cruza com a fêmea. Tá? E tenta colocar alguns filhotes ali dele. Isso ajuda a coesão social. Por quê? Porque o macho beta olha para aquele ali, para aquele macarrinho e fala Esse menino é a minha cara, é meu filho. Né? E aí, o que acontece? Ele permanece no bando. Concorda comigo? Só que o macho alfa tem estratégias para evitar isso. Se ele popular primeiro, o sêmen dele, que é produzido em bem mais quantidade que o sêmen humano, faz um tampão. Um tampão que dura dias. A parte de dentro do tampão dissolve e cai para dentro do útero da fêmea. Enquanto a parte de fora faz um tamponamento, um fechamento no interior da vagina da fêmea. Resultado? O bobão do macho beta, que está copulando com a fêmea e achando que ele está tendo filho, se o macho alfa já estiver copulado, não está tendo não. Porque o tampão impede a passagem do outro sêmen. Tá certo? Bem, e o contrário é verdadeiro. O macho alfa está copulando com a fêmea. Se o macho beta foi mais esperto e copulou antes, quem está usando o tampão lá é ele. E para a fêmea? Para a fêmea tem ganhos com isso. Por quê? Se ela poderia fazer assim, eu vou copular com o alfa e não vou copular com o beta. Se ela não copular com o beta, ele bate nela e até mata ela. Ele vai usar a força se for necessário. Então, ela copula com o um, copula com o outro, copula com a turma inteira quando ela está no si. Os outros acham que aqueles filhos que estão nascendo são deles, porque ele copulou com ela. Na verdade, o filho é do alfa. Está vendo? Bem, isso funciona lá com os macacos. Com a gente, óbvio que não é assim. Tá? Não existiria isso. Mas, qual seria a função desse tampão que está se formando, que vocês estão vendo aqui? Ele tem a função de fazer com que os espermatozoides sejam liberados aos poucos. Por quê? Porque essa região do fundo da vagina é extremamente ácida. Querem ter uma ideia? Sabe quanto tem de pH nesse fundo da vagina? Em torno de 4. Você sabe quanto é o pH 4? É o pH do ácido acético. É o pH da Coca-Cola, é um pouco acima disso. O que faz esse pH tão baixo, tão ácido? Ele impede o desenvolvimento de bactérias e leveduras patogênicas. Tá? Quem vai conseguir se dar bem ali? Só um grupo de bactérias e de leveduras que convivem bem nessa situação. Que são o quê? Da nossa flora bacteriana endógena. Então, o que é que acontece? Como é que é a história? As glândulas do endométrio liberam carboidratos. As leveduras e as bactérias que as meninas têm no interior da vagina e no interior do útero, pegam esse carboidrato e vão fazer uma fermentação do carboidrato, produzindo ácido. Esse ácido vai o quê? Ele vai deixar um ácido lático, vai deixar um ambiente muito ácido. E inviável para a vida de outras bactérias e leveduras. Aí, o que é que acontece? Você vê uma propaganda lá na televisão daquela atriz que você gosta tanto, né? Aí ela vira e faz uma propaganda do sabonete íntimo. Aí você acha aquilo muito bacana. Sobrou um dinheirinho, você vai estar passando lá na farmácia, vê o sabonete, dá aquela cheiradinha, e fala assim, nossa, que delícia, eu vou usar. Assim é bom que eu vou ficar mais limpinha, né? Aí você pega e usa o sabonete íntimo. O que é que acontece com o sabonete íntimo? O sabonete íntimo... Basifica. Basifica, ele vai alcalinizar. Você vai falar assim, ô, mas o sabonete íntimo, esse não tem problema, porque ele é pH neutro. Opa, mas ali não tem que ser pH neutro, ali tem que ser ácido. Então, se parte de 4 para chegar em 7, ele vai ficar o quê? Ele vai alcalinizar, concorda comigo? E aí você faz o quê? Mata as bactérias e as leveduras boas para você, e abre espaço para as bactérias e leveduras ruins. E aí, começa o corrimento. Aí você fala, ô, mas eu estou tomando tanto cuidado, eu estou com o corrimento. O que é que está acontecendo? Porque você está mexendo naquela estrutura que está ali. Não estou dizendo, presta atenção, que não é para usar sabonete íntimo, mas sabonete íntimo é para ser utilizado naqueles casos que tem uma receita médica. Existem casos específicos que devem ser usados, mas não é para você comprar e usar no seu dia a dia. A mesma coisa vale para o pênis. Se você pega e está passando, tem cara que lava a cabeça do pênis à glândula, todo dia com sabão e bucha. Passa ali, pá, pá. Aí o que acontece? Daqui a pouco começam uns pontinhos assim, de fungo. O que é aquilo? Levedura, cândida. Está dando candidíase no cara. Aí vai no médico, o médico olha para você, vê aqueles pontinhos lá, você naquela coceira, na ardendo, doendo. Aí o médico olha para você e fala assim, não lava mais não. Aí você fala, ok, como não? Ele fala assim, passa só água todo dia e uma vez por semana você passa um sabãozinho, mesmo assim com as mãos, não usa bucha não. O que acontece? Você volta ao normal. Por quê? Porque seu organismo, ele dá, aquilo é natural, aquele, que a gente tem um nome até feio, eu acho feio a palavra, esmégma, é aquela gordurinha que tem ali. Aquela gordurinha serve para proteger aquela região. Então o que acontece? Você está desprotegendo a região e abrindo a possibilidade para a entrada de micro-organismos patogênicos, tanto para o homem quanto para a menina. Tudo bem? Depois desse parênteses, vamos voltar ao assunto? Olha o que aconteceu agora. Olha o que aconteceu. Cadê o tampão? Sumiu, está vendo? Cadê o sêmen-coorgulado? Sumiu. Mas reparem numa coisa. Olha o que aconteceu aqui. Está vendo o PSA, tesourinhos? Que estão livres. Livres de onde? Livres do zinco. Quem que foi e tirou o zinco? Existem outras proteínas que estão lá no sêmen coagulado e a função delas é ir e retirar esse zinco. Mas elas levam alguns minutos para fazer isso e vão retirando aos poucos. Então esse sêmen, imagina, eu tenho um outro lado aqui que ainda está coagulado. Esse pedacinho aqui já se liquefazeu. E aí o que acontece? Olha lá. Está vendo o PSA? O que o PSA fez? Leva as bolinhas. Olha aqui. Cortando uma bolinha exatamente nesse momento. Está vendo? O que o PSA está fazendo? Ele foi destruindo a semi-endogelina. E ao destruir a semi-endogelina, o que ele fez? Ele fez com que o tampão de fibrina se soltasse. Está vendo? Os carinhos de fibrina se soltassem. E aí o resultado? Os espermatozoides puderam, olha um aqui, outro aqui, está vendo? Eles puderam se movimentar. E aí eles vão entrar para o interior do útero. Está certo? Bem, junto com isso, quando isso acontece, secreções da próstata vão agir. O que a próstata vai fazer nesse caso? Ela vai chegar e vai aumentar o pH. Então a próstata tem secreções alcalinas. Então o que acontece naquela região, naquele momento exato? Quando o semi começa a se desfazer, aqui no meio tem as secreções da próstata. A próstata vai combater essas secreções alcalinas. Vão combater a acidez daquela região do fundo da vagina, do canal cervical. Resultado? O pH, durante alguns segundos, ele vai sair de 4, 3,8, 4. E vai chegar a o quê? 6,8, 7. Vai chegar a neutro. Enquanto o quê? Enquanto os espermatozoides conseguem entrar. Então olha o que vai acontecendo. Várias ondas de dissolução daquele semi-coagulado. E quando acontece essa onda, as secreções da próstata, juntamente com os espermatozoides, vão permitir com que eles tenham um caminho, um salvo conduto, vamos dizer assim, para conseguir atravessar. Mesmo assim, pensa, 250 milhões, 100 mil. A mortalidade é imensa. 99% dos espermatozoides morrem. Então, nem tudo dá certo. Mas, o pouquinho que passa, são aqueles espermatozoides que são mais capacitados, um. E são os espermatozoides que tiveram mais sorte. Está certo? Tudo bem? Ali, você falou que essa é a primeira parte, aí é quando entra em contato com o tampão da mulher. Não. Isso aqui é o tampão. São dois tampões, presta atenção. Isso aqui é um tampão de espermatozoide. É um coagulado de sêmen. Eu estou chamando de tampão porque faz um tampão. Mas é um coagulado de sêmen. O tampão feminino, eu vou falar daqui a pouco. Está logo a seguir. É o primeiro obstáculo a ser vencido. Então, esse é um coagulado de espermatozoides. Um tampão de esperma, vamos dizer assim. E aqui já é ele desfazendo. Esse é o primeiro. Ele não precisa ter contato com a vagina para ser recuperado? De jeito nenhum. Tem um tempo para ele recuperar? De jeito nenhum. Se o cara ejacular em algum lugar, o que acontece? Tem o sêmen, imediatamente ele fica durinho. E se você esperar um pouquinho, ele começa a se desfazer. Vai limpar fazendo. Então, não precisa, obrigatoriamente, estar dentro da vagina para funcionar. E se tudo entrar na parte externa? Na parte interna da vagina. No fundo da vagina. Na parte externa do útero. Concorda? O que eu disse é o seguinte. Que isso acontece em qualquer lugar. Que é um mecanismo natural. Mas que nesse caso que nós estamos falando, é um sêmen que foi depositado no fundo da vagina. Tá? Oi. E lá no início você disse que o PSA, ele está na corrente sanguínea também. Que ele aparece no sêmen. É, sim. Mas como ele vai parar no sêmen depois? Bem, é porque ele tem vários papéis. Não só aqui, tá? Não só no sêmen. Então, por isso que ele vai para a corrente sanguínea. E aqui no sêmen ele vai ser filtrado para vir para cá. Para agir aqui, entendeu? Agir especificamente aqui. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Vou passar de novo o modelo para vocês verem, tá? Compararem. E agora eu vou contar para vocês sobre o tal do tampão que você estava me falando. Que é o tampão que a gente chama mucoso cervical. Então, dê uma olhada nesse outro modelo, que é o modelo antigo que eu tenho de sistema genital feminino. Esse modelo está até descrito lá no vídeo lá. No vídeo que eu postei ontem. Eu descrevo esse modelo e depois descrevo os outros. É o mesmo modelo que vocês conhecem, tá? Só que ele tem uma diferença que eu queria mostrar aqui, ó. Está vendo aqui na entrada do útero? O que é que você vai ter? Uma bolinha. Essa bolinha, que no meu caso aqui é de silicone, nas meninas ela vai ser um muco. Então, isso aqui a gente chama de tampão. Por quê? Porque tampa é a entrada do útero. Mucoso cervical, porque essa região se chama cervix. Leva ao colo do útero. Então, aqui meninas, ó, fica esse tampão. Esse tampão protege a entrada do útero. Diferente do ímen, lembra? Que o ímen é todo furadinho, tá? Aqui, por exemplo, é um ímen todo furadinho que a gente chama de cribiforme. Então, o fluxo menstrual sai e bactérias poderiam entrar. E entram, realmente. Mas aqui, ó, você tem um tampão. Um tampão de muco. Existem glândulas aqui que fazem esse tampão mucoso cervical. E aí, impede a entrada de bactérias no interior do útero. Bacana, né? Protege você. Só que tem um problema. Impede a entrada de espermatozoides. Concorda comigo? E se não vai permitir a entrada de espermatozoides, como é que você vai ser fecundado? Olha, pra isso, eu tenho... Pra entender isso, eu vou mostrar pra vocês um gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Olha lá. Passa, passa. Olha aqui, ó. Olha o que você tem. Perto da ovulação, o nível de estrógeno aumenta. Lembra disso? Dá um pico de estrógeno. Aqui, então, ó. É o gráfico do estrógeno, ó. Bem. Aqui estão as fases do ciclo. 28 dias. Tá vendo, ó. Pronto. Pronto aqui embaixo. Aqui, ó. É a produção de estrógeno. Então, você tem um pico antes da ovocitação ou da ovulação. E um depois. Já vimos isso na aula passada. E aqui está a quantidade de muco. O que aconteceu com esse muco? Ele responde ao nível de estrógeno. Tá? Aos níveis de estrógeno. Quando o nível de estrógeno fica acima de um patamar, essas glândulas começam a colocar mais água no muco. E aí, o que acontece? Eu gosto sempre de falar muco é mereca. É catarro. Então, o que acontece? No começo, olha aqui, ó. Na fase menstrual, óbvio, ele está ausente. Por quê? Vem a menstruação e limpa tudo. Concorda? Na fase proliferativa, que está aqui, ó. Ele vai aumentando cada vez mais e vai ficando pegajoso. A mesma coisa aqui, ó. Na fase secretória. Ele fica pegajoso por quê? Porque ele está sendo produzido com pouca água. E esse pegajoso faz com que ele fique como se fosse uma meleca. Então, a menina tem uma melequinha na entrada do útero, que vai impedir a passagem de micro-organismos e óbvio, também de espermatozoides. Concorda comigo? Concorda comigo? Bem, aí o que acontece? Quando tem o fico de estrógeno, vai o estrógeno aumentando, 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 aí as glândulas começam a botar mais água no muco. Mais água, mais água, mais água. E o que acontece com esse muco? Ele vai ficando escorrendo, vai virando um catarro. Vai escorrendo. E aí, o que acontece? Abre a entrada. Os espermatozoides conseguem entrar. Quando isso acontece? Entre o nono e o décimo sexto dia. Então, aquela abertura fica liberada para a entrada de espermatozoides. Perfeito, não é verdade? Né? Bem, esse tipo de alteração é uma forma que as meninas usam para saber quando estão perto do seu dia fértil. O que vai acontecer com esse muco? Ele vai se limpefazer, vai escorrer e vai o que? Sujar a calcinha. Então, muitas meninas vão ter essa manchinha na calcinha perto do seu dia fértil. Então, se você está acompanhando direitinho, você vai ver. Começa a suger essas manchinhas na calcinha e você fala, ó, estou chegando no meu dia fértil. Preciso tomar mais cuidado ainda do que eu já tomo. Né? O pessoal usa muito isso, essa avaliação de muco, para fazer fertilização em vaca, por exemplo. Porque acontece do mesmo jeitinho, esse muco começa a sair. Tá? Bem, é uma forma de você compreender. Existe um método de controle reprodutivo comportamental que usa esse muco. Tá? A gente vai falar depois dele. Você deve ter isso como um auxílio, uma informação. Mas não deve se fiar só nele, tudo bem? Porque às vezes você tem um corrimento e não é o muco que está saindo. É um corrimento. Você olha e quando o corrimento é um corrimento saudável, que é um corrimento, às vezes, só por candida, que ainda não ficou contaminado por bactéria, não tem cheiro ruim, nem cor escura. Então é só aquele corrimento que parece muito comum. E aí você pode se enganar achando que você está no seu dia fértil e não está. É um corrimento. E aí no dia que você vai estar no dia fértil, você não vai saber. Tá certo? Então, esse sistema não serve muito. Mas serve como método auxiliar informativo para você entender um pouco mais sobre a sua fisiologia. O nome e o nome e o nome. E o décimo sexto disso. Bem, outra coisa que eu queria contar para vocês. Quando a gente olha o útero, a gente sempre pensa em uma estrutura totalmente aberta, não é? Aberta, com as tubas totalmente abertas, com aquele espaço todo o ombro, para que os pelatozoides possam se movimentar. E o gameto feminino, o ovócito 2 também. E depois o embrião. Bem, não é verdade. Aqui, nós temos dois cortes. Esse corte é no nível da ampola. Está vendo? É uma região. Aqui está a parede. Está vendo? Aqui está o interior. Cheio. Uma região cheia de reentrâncias. Cheinha de reentrâncias. Olha aí. Cheia. Aí o que acontece? Quando a gente amplia essa região. Olha aqui. Poxa. Tudo bem. Eu estou entendendo. Mas qual seria o tamanho do gameto feminino? Qual seria o tamanho da estrutura representada pela corona radiata, a zona pelústria, tendo no seu interior o gameto feminino? Difícil de falar. Mas vamos chutar que seja esse tamanho aqui. Tá? O que acontece? Ele pode estar aqui. Essa bolinha pode estar aqui. Pode estar aqui. Pode estar aqui. Pode estar ali. Tá? Bem. Pode se esconder aí no meio. Concorda comigo? Agora, vamos adicionar uma outra coisa? Vamos adicionar aqui o espermatozóide? O espermatozóide é bem menor. Então, o que nós vamos fazer? Ampliar uma parede dessa aqui. Qualquer uma. Quando a gente amplia a parede, olha lá. Eu tenho as células. Tá vendo? Olha as células. Aqui. Olha as células aqui. Aqui estão as células. As células da parede. São células ciliadas. Tá vendo? São o epitério, o prismático, o alto, o núcleo está aqui e o sílis. Tudo bem. Eu estou entendendo. Qual seria o tamanho de um espermatozóide nessa brincadeira? Ele seria... O volume ocupado por ele, né? Ele seria mais ou menos isso aqui. Tá vendo essa bolinha? Poderia muito bem ser a cabeça de um espermatozóide e você teria até aqui, olha. Um espermatozóide inteiro, tudo bem? No volume, ele equivale a um núcleo celular. Equivale a esse aqui, olha. Então, veja a diferença na ordem de grandeza, olha. Uma coisa aqui, desse tamanzinho, tão pequenininha. E você vai ter o ovócito 2 aqui, olha. Esse espermatozóide pode muito bem estar preso aqui dentro. Pode estar preso aqui, pode estar preso aqui dentro e ter muitas dificuldades para encontrar o gameta feminino. Concorda comigo? Tá? Então, essas reentrâncias dificultam demais. Além disso, vou falar em reentrâncias. Dê uma olhada nessa estrutura aqui, olha. Lembra daquela história que eu contei para vocês sobre a região intramural conjunção útero-tubária? Que é aquela região da tuba que atravessa a parede útero. Olha como ela é fechadinha. Aqui, olha. Quase não dá para nada entrar ou sair, tá vendo? E mais uma coisa. Essa região aqui, ela responde aos níveis de progesterona. Olha que coisa doida. Teve a fecundação. Lá na ampola. Aí o quê? O embrião vai caminhando, vai rolando, rolando, rolando. E quando chega nessa região da junção útero-tubária, ela está fechada. Está bem mais fechada que isso aqui, olha. Resultado. Quando ela fica fechada, o embrião não consegue entrar. Então ela vai ficar, o embrião vai ficar preso ali, passando pelas fases de clivagem, clastocisto, que eu vou contar nas próximas aulas, ele fica preso aí durante dois dias. Aí só depois do quinto dia, quando os níveis de progesterona aumentam, significando que o útero já está pronto para receber o embrião, que essa junção útero-tubária se abre. E aí o embrião consegue atravessar. Então, é essa aqui, quando você tem nível de progesterona abaixo, ela está muito fechada. Você vai pensar, opa, mas e aí, atrapalha os espermatozoides? Claro que não, a gente acabou de ver que eles são tão pequenininhos que eles passam aqui sem nenhum problema. Mas o embrião, que é grandão, ele para e fica preso aqui, não consegue passar. Para passar, os níveis de progesterona têm que aumentar. E quando os níveis aumentam, significa que o útero já está pronto para receber o embrião. Aí o que acontece? Essa região se cede, esse espaço aumenta e o embrião consegue entrar no interior do útero. Lembrando que isso aí está na parte final da tuba. A gente diria, se for falar em termos anatômicos, na parte proximal, na parte da tuba, mais em contato com o útero. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem. Para a gente... Ah! Esse aqui, só para dar uma adiando para vocês. Essa historinha aqui, ó, é aquele método do muco cervical que eu contei para vocês. Então, o que a menina faz? Ela vai, coleta um pouco desse muco. Se ela estiver no dia fértil, perto do dia fértil dela, do nono ao décimo sexto aí, o que ela faz? Ela consegue fazer isso aqui, ó, uma linha com muco de uns dois centímetros. Ela consegue fazer como essa moça está fazendo com os dois dedinhos dela. Agora, se for na fase secretória ou na fase proliferativa, em que o muco está mais seco e com menos água, mais para meleca do que para catarro, na hora que ela faz, ele arrebenta. Na hora que você começa a abrir, ele arrebenta. Por quê? Porque ele está com pouca água. Então, esse método do muco cervical se utiliza desse tipo de coisa. A gente chama de método bilimus, tá? Então, ele se utiliza desse tipo de coisa, desse surgimento do muco e da estruturação do muco aqui. Depois a gente vai conversar bastante sobre isso. Bem, olha que coisa interessante. Os espermatozoides, então, são transportados. A gente sempre pensa nos espermatozoides como células que são capazes de se movimentar. É verdade. Mas o principal mecanismo de transporte para os espermatozoides chegarem lá, não por onde vai ser a fecundação, é a contração do miométrio. Então, está lá o útero da menina. O que o miométrio faz? Se contrai e puxa. Ao se contrair e puxar, o que ele faz? Ele vai puxar, vai sugar para o seu interior os espermatozoides. E ao sugar os espermatozoides, eles conseguem se movimentar muito mais fácil. Aparentemente, a movimentação do flagelo só vai acontecer, vai ser importante mesmo, na hora que os espermatozoides encontrarem o gameta feminino. Na hora que tiver que atravessar a corona radiata, aí a batida do flagelo é importante. Bem, então, as duas principais movimentações dos espermatozoides até o local da fecundação. Contração do miométrio e batimento ciliar. São aqueles cílios do endométrio que vão empurrar os espermatozoides para dentro, para até eles alcançarem lá a ampola onde vai ter a fecundação. Quando você olha os espermatozoides, é muito engraçado. Coisa de meia hora depois, alguns livros dizem até menos do que isso, você já tem espermatozoides na ampola, no local de fecundação. Esses espermatozoides que chegam tão rápido, eles não fecundam. A gente diz até, parece que eles são aqueles bois de piranha, sabe? Eles vão na frente para ativar o sistema imune e serem atacados. Mas um ou outro acaba escapando. Quando ele chega e encontra o ovócito 2, ele chegou tão rápido, ele chega e o ovócito 2 ainda não está preparado para recebê-lo. Então ele fica do lado de fora e vai ser atacado pelo sistema imune e vai morrer. Os espermatozoides que chegam muito lentamente, eles não conseguem também fecundar. Tem espermatozoides que vai chegar no ovócito 2, 3 dias depois. Ou até mais do que isso. E ele não consegue fecundar. Quem vai conseguir fecundar é o espermatozoide que chega no meio. Não é muito lento, nem muito rápido. Então é esse que vai conseguir fecundar. Bem, agora, uma outra coisa. Vários espermatozoides vão ter problemas. Esfermatozoides que têm problemas, principalmente na morfologia ou na fisiologia, eles não vão conseguir chegar. Então você pode ter uma grande quantidade de espermatozoides com defeitos. Por exemplo, olha, esse é normal. Esse aqui está muito com absurdo, está vendo? Porque não foi retirado o excesso de citoclásio na hora da espermiogênese. Esse aqui foi retirado demais, ficou com a cabeça pequena. Esse aqui, as duas espermatozoides não foram separadas, está vendo? E ficou o quê? Com duas cabeças. Você pode ter as duas cabeças escondidas e aí com duas caudas. Você pode ter a cabeça deformada. Pode ter o compartimento intermediário deformado. Pode ter a cauda deformada. Nenhum desses aqui vai conseguir fecundar. Por quê? Porque os perigos são muitos e qualquer dificuldade vai atrapalhar a chegada dele. Além dessas reentrâncias que eu contei para vocês, um outro perigo que eu quero contar para vocês para a gente encerrar a aula é contar para vocês sobre a viabilidade desses espermatozoides e da distância. Então, primeiro, viabilidade. Estudos mostram que os espermatozoides duram em torno de 80 horas no trato feminino. 80 horas dá 3 dias e 8 horas. Isso na média. Você pode encontrar espermatozoides até 5 dias ali dentro do trato reprodutivo feminino. Portanto, se você está ovocitando hoje, seu dia fértil é hoje, se você tem espermatozoides, teve relação sexual desprotegida há 3 dias atrás, você tem espermatozoides no seu interior que podem te fecundar. Tudo bem? Agora, o ovócito 2 só dura 24 horas. Então, se a fecundação não acontecer, você está ovocitando agora, agora são 11h30. Das 11h30 de hoje até 11h30 de amanhã, não vai acontecer nada. Então, é uma janela restrita, está vendo? Em que os espermatozoides têm que fecundar. Agora, a distância percorrida é extremamente grande para um espermatozoide. Uma célula tão pequena como vocês viram. O que acontece com esse espermatozoide? Esse é um vídeo bacana, que foi feito uma ressonância magnética com um casal de voluntários, está vendo? Eles estavam interessados em ver quais áreas do cérebro ficavam ativadas durante o ato sexual, durante o orgasmo, após o orgasmo, etc. E fizeram uma ressonância magnética com um casal que se enfiou lá dentro daquele aparelho de ressonância. E tiveram o ato sexual lá. Bem, fizeram o estudo deles e acabaram tendo, gratuitamente, essa imagem que ficou, uma imagem mais famosa que o próprio estudo deles. Ou seja, olha, aqui está o corpo do cara, a coluna dele está aqui, o intestino dele está aqui, está vendo? O testículo está do lado de cá, está apontado errado, está vendo? Esse é um pedaço da perna dele. Então, o que acontece? Olha, ele está aqui, olha o pênis dele, o pênis dele, aqui a vagina da menina começa aqui, e o pênis está no fundo da vagina. Esse é o útero da menina, o útero. E aqui, você teria a coluna da menina, a coluna da menina que está aqui atrás, está vendo? Então, em pleno ato sexual. Bem, o que acontece aí? O que acontece? Para um espermatozoide, uma distância imensa, equivale para nós, homens, se fosse tamanho por tamanho, a gente sair daqui e ir até Marte, e voltar. A gente, para ir até Marte, com a tecnologia que a gente tem aí, eles estão contando que a gente vai gastar quase dois anos para ir a Marte. E, óbvio, dois anos para voltar. O espermatozoide, para sair dali e conseguir chegar no local de fecundação, ele alcança, leva algumas horas para conseguir. Alguns até menos do que isso, apesar de não conseguirem fecundar. Então, é uma coisa extraordinária. Isso a gente tem que ter na cabeça da gente. E a gente tem que ter na cabeça da gente que se você tiver relações sexuais constantes, pessoal, vou pedir mais uma vez, encarecidamente, para não usarem celular na minha aula. Celular aqui, ele tem um objetivo muito específico. Se for para usar mídia social, eu peço encarecidamente, mais uma vez, para você se deslocar até lá fora, e lá você vai ter toda a liberdade do mundo para usar o seu celular. Bem, então, o que acontece? Se você tem relações sexuais constantes, ou seja, se você tem relações sexuais de assim, de anão, se você não tem nenhum problema de fertilidade, e se essas relações não são protegidas, claro, se você e seu parceiro ou parceira não tiver problema de fertilidade, a chance de gravidez é 10% por ciclo. Em outras palavras, apesar das dificuldades, se você não tem nenhum problema, e seu parceiro não tem nenhum problema, em um ano você vai estar grávida. Por quê? Porque é uma chance de 10% ao ciclo. Então, no final de alguns meses, certamente você vai estar grávida. Se você tentou, está tendo relações sexuais frequentes, constantes, e não está dando certo, está acontecendo alguma coisa. Aí tem que procurar um médico para saber o que está acontecendo. Tudo bem, então, Pedro? Depois eu vou falar quando o esquematozóide localiza o ovócito 2, matéria da próxima aula. Pode ligar, por favor? Quem tem alguma dúvida? Pode ligar.